E ele vai conduzir, ele vai conduzir a nossa vaqueirada Eu vou tocar o meu berrante, pra receber a vaqueirada Aperte o passo, meu vaqueiro bem ligeiro Se prepare que o show vai começar, eu vou tocar o meu berrante Meu amo, toca esse berrante que a galera azul e branca está com saudade E o capricioso também, né meu capricioso? Toca esse berrante, meu amo! É agora que o show vai começar Chegou! Chegou! A melhor vaqueirada que existe no festival Chegou! Vem trazendo aqui bancada azulada, faz emocionar O sua lança, roda e balança Faz o cortejo e protege o meu boi bombar É para o coração que não vai dar pra segurar O apoio do meu aluno vai chamar E o vaqueiro a preparar A chela, o arreio, o arreio, o laço, o trote É bom! Galapeia, galopeia, galopeia, vaqueirada, 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 vaqueirada do meu boi E pode, balança, vaqueiro, avança e vai estravescer A galera do meu boi Os guardiões do meu boi Os guardiões do boi bombar caprichoso Vaqueiros da francesa Vaqueiros do Parananema Chegou! A melhor vaqueirada que existe no festival Chegou! Na semeira que bancada azulada faz emocionar Com sua lança, roda e balança Faz o cortejo e protege o meu boi bombar Faz o cortejo e protege o meu boi bombar É para o coração que não vai dar pra segurar O apoio do meu aluno vai chamar E o vaqueiro a preparar A chela, o arreio, o laço, o trote É bom! Ei, galopeia, galopeia, vaqueirada Nessa dança galampada Nessa dança arritmada Vaqueirada do meu boi E balança, vaqueiros do meu boi Galopeia, galopeia, vaqueirada Nessa dança arritmada Esplode, balança, vaqueiro, avança e vai estravescer Ah, galera do meu boi, meu boi Porque grata do meu boi Eu tô pra capricho, mano Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Legenda por Sônia Ruberti